Opa, esse aqui é lançamento é novidade e você tá vendo em primeira mão aqui no canal Moto Premium TV, olha que legal! Esse aqui é o Dafra Cruising 150, ele vem fazer companhia ao scooter Citycon 300, que também é da Dafra e foi líder de mercado, vendeu muito ainda, vende muito. É um scooter muito apreciado pelo comprador, pelo apreciador de scooters do Brasil. O Cruising, ele chega com 149.6 centímetros cúbicos de cilindrada, refrigeração líquida, o que é bom, porque diminui um pouco a vibração e também o ruído é mais amenizado com a refrigeração líquida e é bom, o motor trabalha bem. Tem 12 cavalos e meio de potência e 1,220 kg de torque, ou seja, 1,22 kg força de torque. É legal, ele não perde velocidade em subida, um congarupa chega a perder um pouco, mas ele vai a 6, 110 kg, acompanha o tráfego, acompanha os seus rivais, o Honda PCX 150 e o Yamaha N-Max, que ocupam grande parte desse segmento, entre 150 e 200 cilindradas, do segmento de scooter. E a Dafra estava um pouco receosa, não estava entrando para valer nesse segmento, participava dele com um modelo de 200 cilindradas. Agora, vem com esse de 150, moderno, um design bacana, ele é um scooter de assoalho plano, isso é bom, serve para carregar sacolas entre as pernas, é mais fácil de entrar e sair, o acesso a ele é mais fácil. Ele tem também no escudo um porta-luvas com tampa, não é uma tampa chaveada, ou seja, você não pode ir embora e deixar coisas ali, mas é muito útil para você levar documento, para você levar dinheiro de pedágio, bacana, fechadinho, é bem legal. É um espaço muito útil, muito interessante e dentro dele tem uma tomadinha USB, não é aquela 12 volts que você precisa de um adaptador para botar o seu celular para carregar, não. Ela já é USB, ou seja, você já chega só com o cabo e bota o seu celular para carregar ali. É prático, é legal. O painel é um painel totalmente digital, um LCD monocromático, mas tem um bom nível de informações, tem o dômetro parcial e total, o velocímetro, tem um contagirinho de fita, tem relógio, que é uma coisa útil, marcador de gasolina. É um painel simples, mas bonito, funcional, adequado. Ele tem freios a disco nas duas rodas, com aquele sistema CBS de freios combinados. Se você acionar com a mão esquerda só o freio traseiro, ele também vai acionar parcialmente em cerca de 30% o freio da frente, o freio dianteiro. O tanque é de 6 litros e o consumo é bem bom. A gente não chegou a andar muito com ele, nós ficamos alguns dias, poucos dias, dois, três dias só para fazer a avaliação. Nesse período, ele fez alguma coisa entre 35 e 40 quilômetros com litro, o que é excepcional para um veículo que pesa 130 quilos e 300 gramas. Eu acho que vai ser sucesso se ele tiver o respaldo de credibilidade e de resistência que tem o Citicom 300, que foi o grande sucesso da DAFRA no segmento de scooters. Hoje é um scooter de média cilindrada que vende muito ao lado do seu companheiro mais moderno, o HD 300, a partida elétrica desse Cruising. E ele é muito legalzinho. As suspensões são um pouco durinhas, elas batem um pouquinho as costas de quem, por exemplo, tem que trabalhar o dia inteiro em cima dele, mas isso é super normal em scooter. Escuta, é isso mesmo. Ele tem 10 centímetros, 100 milímetros de curso na frente e 7 centímetros e meio, 75 milímetros de curso na suspensão traseira, 11 centímetros de altura mínima do solo. Eu gostei, achei ele bonito, moderno, com acabamento surpreendente, bem acabado. A indústria de Taiwan, apesar de ser a China democrática, é uma ilha que não compactuou com a Revolução Comunista, hoje foi absorvida pela China outra vez, mas a ilha de Taiwan ficou mais exposta à concorrência internacional. Então, os produtos de Taiwan têm hoje um nível de competitividade internacional. Muito bem, eu espero que você tenha gostado de nossa apresentação. Assine o nosso canal, acione o sininho de notificações para que a gente possa estar levando esse papo jóia sobre moto toda semana. Valeu? Abraço! E aí E aí E aí Aplausos